Fala pessoal, João da Baleza! E hoje um vídeo um pouco no estilo diferente para você mais jogar dano, sentar dano no tapetão, tá? Recebemos o headset da Cooler Master, o MH752. Vamos fazer um unboxing deles para vocês aqui. Em breve nós vamos ter um bate-papo aqui entre eu, André, Misael e Roger novamente. E nós temos a linha, agora nós recebemos headset, teclado e mouse da Cooler Master. Vamos fazer o montar o kitzinho, testar para os jogos e depois a gente mostra para vocês qual foi as nossas impressões sobre esses acessórios periféricos, tá? Hoje vamos fazer o unboxing deles e as primeiras impressões. Então deixa aquele teu like que é extremamente importante para fortalecer o canal aqui. Não custa nada, clica no like, deixa um like, dois mil likes aí que a gente consegue para fortalecer a Cooler Master também e mandar mais produtos para a gente fazer vídeos aqui para vocês, tá? Então vamos começar pelo unboxing dele aqui, tá? Vocês podem ver, ele é o modelo MH752, ele é 7.1 virtual, tá pessoal? Então vamos ver aqui na parte frontal da caixa dele tem a foto já do headset dizendo que ele é 7.1 virtual visual e conforto. A principal característica que o pessoal bate muito nesse headset aqui é conforto e que ele tem um dos melhores microfones de headset do mercado. Headset, microfone, o pessoal sabe que é meio a boca, meio ruimzinho e esse aqui diz ter um dos melhores microfones do mercado e isso nós vamos testar e vamos comentar mais no dia do review que nós fizermos, tá? Vamos tirar ele da caixinha aqui. Olha aí cara, caixinha bonitona, deixa aqui do ladinho, ó a caixinha dele vem assim bonitona, ó, tem a abre aqui, olha ali cara, é assim ó, olha ali meu, ó o símbolo da, você já viu que a Cooler Master agora tá com a, tá com a, sempre era essa borda, esse logo aqui escrito Cooler Master no meio, agora tiraram o Cooler Master porque você só olhando isso aí você sabe que é Cooler Master, assim como o gabinete, o SL600 que a gente fez na parte frontal dele também tem só essa bordinha aqui, então o Cooler Master tá dizendo assim ó, quem tem sabe, quem sabe sabe, né? E aqui você abre, tem aqui ó, make your game experience, roxinho, bonito, aqui vem o manual, o manualzinho do headset, tá? Aqui é um headset padrão, como você ligar o microfone e tudo mais, vem uma espuma aqui de proteção, uma espuma de proteção e chegamos no headset, ó, vem muito bem embalado, bem embalado, bonitão, ó, top, né? Topzinho de embalação, do jeito que ele vem embalado, cara. Aqui o microfone, o microfone dele vem soltinho, ele é aquele que você pode dobrar, né? Adaptar como você quiser, pra cima, pra baixo, pro lado, ou deixar ele reto. A pontinha dele é Gold Plated. Aqui estamos com o headset em si. Aqui o que a gente tem, vamos ter que tirar aqui a espuma de proteção pra pegar, que é a partezinha do 7.1 virtual dele, ó, tá pro lado. E aqui embaixo tem, não tem mais nada, já acabou a caixa. Aqui tem uma caixinha de acessórios, vamos pra ela primeiro aqui, vamos ver o que tem dentro. Caixinha de acessórios do headset, tirar tudo aqui. Ah, 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 mas olha, olha só, vem um, vem outro cabinho, isso aqui é um saquinho pra você guardar ele, ó, cara. Com todo cuidado, ó, vai levar pra algum lugar, ó, bota dentro, bota os cabinhos e fecha. Bota na tua mochila e partiu jogatina, tá? Então, tem gente que tá acostumado com o headset, vai pra casa dos amigos, não consegue usar o headset dos amigos, né? Então, pode levar o seu junto, muito bem embaladinho, com todo cuidado. Não vem mais nada, aqui vem um outro cabo. Então, essa parte aqui, pessoal, é a parte do 7.1 virtual dele, tá? Vem essa caixinha aqui, essa plaquinha. Na lateral, você tem o botão de mutar o microfone, tá? Mutar ou deixar ele liberado pra você conversar. Aumentar e baixar o volume, tá? Do microfone, aumentar e baixar o volume do próprio headset. E aqui tem um botãozinho de 7.1 que você pode apertar pra ativar ou apertar novamente pra ele desativar o modo virtual 7.1, tá? Essa aqui vem com o cabo aqui e essa ponteirinha, a ponteira da USB é Gold Plated e vai diretamente do seu computador. Até por dentro, tem um detalhezinho roxo, cara. Olha ali, né? Nos mínimos detalhes, Cudermas. E aqui vem o outro cabinho, que é pra você ligar o seu headset, as duas ponteiras Gold Plated. Você vai engatar na ponta aqui da plaquinha, tá? E a outra ponta diretamente no headset que tem a entradinha aqui, ó. Opa! Botei certinho? Botei errado. Botei errado. Ó, tem dois lados. Importante ver isso agora aqui, ó. Essa ponteira que você vai engatar aqui na placa, ela tem dois ladinhos. Então, tem um lado que tem umas travinhas e tem um lado que não tem as travinhas. Vocês estão vendo as duas aí? Estão vendo que tem travinha e a outra que não tem travinha. Então, aqui não tem travinha, vai nessa plaquinha de som. Puff, plugou. E a outro lado que tem as travinhas vai no headset, porque ele tem um encaixezinho aqui, ó. Pra ficar bem firmezinho. Ó, encaixa, chega a dar um plequezinho, então fica bem firmezinho, tá? Nesse outro buraquinho que temos aqui é o microfone. Vai plugar aqui. Então, você pode usar ele com microfone ou sem microfone. Fica a critério de cada um. Tem um jeitinho de engatar também, tá? Tem ajuste de altura. Vários formatos de cabeça. Então, provavelmente assim ficou grande pra mim. Assim fica bom. Cara, não tem nenhum som aqui dentro que tá isolando tudo. Pra não... Olha, tu sente que tem um isolamento bacana esse headset aqui, tá? Não tô com nenhum som, não tô com nada nele. E já senti um isolamento bacana. A primeiro momento ele é confortável, porque as espumas dele são bem macias. Em cima, aqui na parte que fica da cabeça também é com espuma muito macias. Ele encaixou direitinho na minha orelha, tá? Não ficou... Não é aquele headset que às vezes tu bota e pega um cantinho da orelha. Ficou bem encaixadinho, bem bonitinho. Bem bacana mesmo. É um headset agora que nós vamos ter que usar por mais horas. Mas pela espuma dele, já dá pra ver que ele deve ser muito confortável mesmo. E eu tô doido pra testar o microfone dele, porque é o que o pessoal elogiou bastante nos reviews em mundo afora. Que o microfone desse headset é muito bom. É um dos melhores microfones de headset que o pessoal já testou e já viu por aí. Então vamos testar isso pra gente poder ver e perceber se realmente é tudo isso. Porque isso ajuda muito vocês aí de casa. Vocês querem ter um headset bacana, quer fazer uma live, quer jogar. E você não acha um headset que tem um microfone bom. Você tem que estar comprando um headset e um microfone separado. Então daqui a pouco isso aqui pode ser um headset que vai te atender as duas necessidades. Então vamos testar isso, tá? Cara, o design dele é bem cleanzão. Bem clean, todo preto. Não tem firulas de RGB e nada. Tá? Todo cleanzão, todo bonitão. Esse aqui é um headset que meio que fora do padrão hoje em dia, porque o pessoal quer a luzinha por tudo. Mas esse aqui é um headset bem clean. Eu acho que atende grande, uma gama muito grande de mercado que tá procurando coisas mais sérias, mais clean. E obviamente com qualidade, né? E isso aqui já me apresentou uma boa experiência só no vestir. Quando tu bota o headset na cabeça, tu já sente se ele se adequou bem contigo, se tu tá sentindo. Porque eu tô com ele aqui, sem nada rodando. Eu já senti que ele isolou o ruído aqui da volta um pouco. E provavelmente minha voz vai ficar um pouco mais alta, porque eu não tô escutando direito. Tá? Então, tipo, gostei. Bacana. Primeiras impressões deles é essa. Então, isso aqui você pode usar diretamente. Aqui você muda tudo, tá? Esse aqui é o modelo 752. Vale lembrar que tem um outro modelo. Ele tem um outro modelo, que é o 751. Esse aqui é o 752, tem o 751. O 751 não tem controle de volume de mudo aqui. Então, você se atente. Se você tá vendo esse review, você tem que comprar o modelo 752, tá? Vale lembrar que esse headset também você pode usar no seu celular, no seu console, no seu PC, pra usar suas músicas favoritas, tá? E na pausinha que a gente fez aqui, o Misel pegou o botão na cabeça e ele também disse que achou extremamente confortável. Só não botar aqui, cara. E eu tô doido pra testar ele, eu quero ver a qualidade de som dele e principalmente o microfone, porque isso me deixou surpreso, porque normalmente a gente tem experiências com microfones de headset não serem tão bons. E isso aqui, pelo que eu andei acompanhando, o pessoal falou muito bem da clareza do som dele. Então, isso aqui eu quero testar, fazer algumas gravações pra vocês com ele, pra gente poder ver e, obviamente, testar em jogos também pra ver a qualidade de som e pra gente comentar mais pra vocês aí pra frente, tá? Esse headset aqui já está disponível aí no mercado pra você comprar, tá? Então, você pode ficar à vontade em pesquisar ele aqui, ele na loja que você desejar. E também, ele está chegando em breve aqui no nosso site, que o link está na descrição pra você conferir. Se você gostou desse produto, ficou interessado, você já tem ele, pode ser que alguém de casa já tenha. Deixem aqui nos comentários, que se você já tem esse headset, o que você acha dele, você gosta mesmo? O microfone fica, é bom? Realmente, deixe seu feedback aqui, que é extremamente importante pra nós isso e também pra Cooler Master, pra ela mesma estar avaliando os produtos delas, tá? Mas vale lembrar que, tá aqui ó, os cabos são gigantescos, então não tem problema de estar todo dobrado aqui, já tenta, se você estiver na mesa, no chão e tudo mais, pode ficar tranquilo que não vai ter problema quando está cabo, tá? Então é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, fica ligado porque teremos em breve o unboxing do teclado e do mouse e depois teremos uma análise completa do kit da Cooler Master, tá? Nos vemos em breve, um grande abraço, valeu e foi!